A gente já falou num outro vídeo aqui no canal sobre as plantas espontâneas e como é que elas podem mostrar ali características daquele solo, né? Então a gente vai tratar essas plantas como plantas indicadoras. A gente tem até uma tabela sobre plantas indicadoras, que eu vou deixar aqui num link pra você baixar, tá? Mas mesmo se a gente tratar essas plantas espontâneas como as plantas indicadoras, o fato é que elas ainda continuam interferindo ali na nossa produção. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os mecanismos de interferência dessas plantas espontâneas. Então já deixa o like e se inscreve no nosso canal. Pra gente entender como é que essas plantas espontâneas vão influenciar ali na nossa cultura, a gente vai separar em dois grupos, né? Aquelas interferências diretas e as interferências indiretas. Nas interferências diretas a gente tem dois principais mecanismos. O de competição, que é ali onde aquela planta espontânea vai estar competindo por recursos ali daquele solo, recursos de luminosidade, tudo, enfim. Elas vão competir com a nossa planta da cultura, né? Seja ali por nutrientes, seja por água, seja por luminosidade. E a gente consegue avaliar o grau de competitividade dessas plantas, né? Conforme ali a profundidade da raiz, né? Se tem uma raiz muito agressiva ali, a ponto de prejudicar a nossa cultura. Se é uma planta com crescimento muito rápido ali, que vai tirar a luminosidade da minha cultura. Se é uma planta que tem uma taxa de germinação muito alta ali, que vai competir também ali, né? Com a minha semeadura. Então, por exemplo, eu vou semear milho ali e tem alguma planta que vai crescer mais rápido que o milho. Não vai dar certo. Então ali ela tá causando um efeito prejudicial. Ela tá competindo ali por esses recursos. Outro mecanismo ali importante, que a gente fala que é uma interferência direta também, é a questão da alelopatia, que a gente pode aqui definir como ação prejudicial de alguns compostos químicos que vão ser liberados pelas plantas, né? E esses compostos químicos a gente chama também de aleloquímicos. E elas vão interferir na nossa cultura. Todas as partes da planta podem produzir esses aleloquímicos, né? Seja a folha, a raiz, seja o caule. A própria decomposição de determinada palhada ali, de uma espécie vegetal, ela pode liberar os aleloquímicos e prejudicar a lavoura. Então se você usa palhada ali em cobertura morta ali na sua produção, fica atento com a espécie de planta que você tá utilizando como palhada morta ali, né? Como essa cobertura morta, que pode ser que traga alguns prejuízos. O que vai diferenciar a competição da alelopatia é que na competição ela vai ter a retirada, né? Aquela planta espontânea, ela vai retirar o recurso ali do meio, aquele recurso que a nossa cultura vai utilizar. Já na alelopatia, ela vai colocar uma substância química pra inibir o crescimento da nossa cultura. Existem outras formas também de interferência direta, né? Como é o caso, por exemplo, de propágulos. Então vamos pensar aqui num propágulo do carrapicho, aquela sementinha do carrapicho, que ela gruda ali, geralmente gruda no tênis, na calça, quando a gente tá andando no meio do mato ali, no meio de um pasto. Se você tem um carrapicho, imagina que a gente tem um carrapicho num pasto de ovelha que a gente usa pra tirar a lã, né? Então a gente, esse carrapicho ele vai prender na lã dessa ovelha, o preço dessa lã não vai ser mais o mesmo. Então sim, ela tá causando um prejuízo ali, né? Uma interferência direta no nosso produto, na qualidade do produto. Assim também como um carrapicho no meio de uma produção de algodão, né? Imagina pegar aquele carrapicho, grudar ali nas fibras de algodão, né? Você também tá perdendo a qualidade do produto. Então é uma interferência que essas plantas espontâneas, por mais que ela seja a planta indicadora ali, ela tá indicando pra gente a qualidade que tem aquele solo, né? A característica daquele solo, ela não deixa de tá causando um prejuízo pra nossa cultura, tá? Uma outra forma direta também, que a gente vai considerar ali uma interferência direta, são aquelas plantas que são nocivas pra animais. Por exemplo, a erva de rato, né? Imagina, você tem aquela erva de rato no meio da pastagem e seu animal comeu aquela erva de rato. Pode levar à mortalidade desse animal, né? Então, evitar esse tipo de coisa também, essas plantas espontâneas na pastagem, que pode causar uma grande enfermidade pro animal, levando ele até a morte, tá? E em relação à interferência indireta, o que a gente pode citar aqui são aquelas plantas espontâneas que vão servir como hospedeiro, né? Pra diversos fungos, bactérias, ou mesmo pragas ali, que vão atacar a nossa cultura. Então, às vezes, quando a gente deixa a planta espontânea ali no nosso local, ela tá servindo ali de hospedeiro pra fungos e bactérias, né? Ou mesmo as pragas, né? Como eu tinha falado. Então, ela causa alguns danos também só por estar ali na área. Então, assim, vamos utilizar ela como planta indicadora, vamos melhorar o solo a partir do que ela tá indicando a gente, mas não é que ela deve ficar na área lá, que ela vai sim causar, pode causar ali um prejuízo pra nossa cultura. Hoje eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo.